Oração milagrosa à Nossa Senhora Rainha dos Anjos História de Nossa Senhora dos Anjos São Francisco de Assis faleceu na Capela de Porciúncula, que fica na Basílica de Santa Maria dos Anjos, em Assis, na Itália. Não se sabe ao certo a origem da capela, mas diz-se que foi construída em 352 por um grupo de peregrinos que voltava da Terra Santa e que havia uma relíquia do túmulo de Nossa Senhora nela, diz-se também que quando os fiéis se reuniam para orar, podiam ouvir o coro dos anjos. Foi nessa capela que São Francisco recebeu a indulgência do Dia do Perdão, comemorado no dia 2 de agosto, Dia do Perdão. Uma noite em que São Francisco orava na capela, uma luz a inundou e ele viu Jesus e Maria. Eles lhe perguntaram o que ele queria para a salvação das almas, e Francisco pediu que todos os arrependidos e confessados que visitassem aquela igreja, tivessem todos os seus pecados perdoados. O Senhor lhe concedeu o seu rogo, porém na condição que Francisco pedisse essa indulgência ao seu vigário na Terra. O Santo de Assis então foi ao Papa Honório III, que aceitou o pedido. Nossa Senhora dos Anjos é a Santa Padroeira da Costa Rica e da cidade de Los Angeles. Oremos a Nossa Senhora dos Anjos com toda a nossa fé. Oração milagrosa a Nossa Senhora Rainha dos Anjos. Augusta Rainha do Céu e Senhora dos Anjos, vós que recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, humildemente vós rogamos, enviai vossas santas legiões de anjos, para que, as vossas ordens, persigam os infernais espíritos, amém, amém, amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de Deus Pai, Todo-Poderoso. Nós oramos por você. Permaneça conosco em Moração, deixando seu like, se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando este vídeo. Obrigado por orar conosco, que o Senhor te abençoe agora e para sempre, amém.